Música Olha minha gente, eu faço agora esse apelo porque o problema é sério, tem gente correndo risco de morrer atenção, o hemoacre está precisando de doação de sangue com urgência o estoque dos tipos A e O negativo está praticamente zerado e a preocupação maior é com a demanda de pacientes que precisam de sangue lá no hospital do câncer olha, o sangue é vida e a ciência ainda não conseguiu reproduzir de forma artificial o sangue então só depende da gente vamos lá, repórter Rosi Lima foi até o Hemocentro, vai mostrar essa situação preocupante, acompanhe olha, é verdade, apesar de todas as campanhas mas a situação aqui da parte de captação no Hemocentro é essa aqui, olha todas as cadeiras vazias até tiveram algumas doações agora pela manhã contudo foram doações específicas para pessoas que já estão internadas e aí a família vai atrás de doadores para que essas pessoas venham e doem no nome do paciente que já está internado fora isso gente, ontem houveram apenas 14 doações sendo que a demanda é de pelo menos 29 ou seja, está uma situação realmente crítica hoje eu disse que eu ia fazer um apelo mesmo porque o negócio está feio você pensa que é brincadeira, mas não é graças a Deus, você que está em casa não precisa e espero que não precise de sangue porque a situação aqui de doadores está realmente muito crítica a informação que eu tive é de que um paciente de urgência ontem de um sangue, um tipo sanguíneo que é raro o B negativo estão as meninas aqui da recepção tentando ligar tentando entrar em contato com doadores que tem esse tipo de sangue para verificar se pode vir então é um paciente do hospital do câncer gente, agora imagina a situação vocês fazem campanha semana passada teve uma campanha no centro da cidade no centro da cidade gente onde o fluxo de pessoas é enorme 5 doações um dia inteiro no centro da cidade 5 doações é verdade nós sabemos que a população acriana é realmente solidária em muitas situações que realizamos as chamadas de urgências nós tivemos aí um retorno mas infelizmente não tem sido suficiente as campanhas que temos realizado o número de comparecimento tem sido baixíssimo então não tem compensado realmente aí o nosso estoque estamos ainda trabalhando no mínimo, no limite e nós necessitamos aí da solidariedade da população acriana que as pessoas deixem essa mudança de clima o frio um pouco de lado e compareçam ao Hemoac façam sua doação não deixe aí o amor a solidariedade do seu coração esfriar também o rapaz está sentando ali deixa eu falar com ele aqui rapidinho só para tirar uma dúvida na realidade eu quero tirar uma dúvida amigão, você está vindo doar de livre de montanha à vontade ou é para uma pessoa que já está internada? estou vindo doar de livre de montanha à vontade é a primeira vez que você está vindo? primeira vez é? o que que te levou a vir aqui doar? o que que você pensou assim? disse, ah, eu vou lá doar sangue porque tem gente precisando o que que te levou a vir aqui? é porque eu vi que muitas pessoas não precisam, né? da doação é tudo muito seguro, né querida? e tem um lanchinho ainda para reforçar aí após a doação e eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase a questão dos RHs negativos, como você falou os doadores do grupo sanguíneo mais raros além do B negativo, que o paciente já está aguardando esse sangue para procedimento nós necessitamos muito do O negativo que ele é o sangue da emergência é o doador universal então solicitamos aí a todas as pessoas a quem já doou, quem nunca doou que seja desse fator, o RH negativo compareça ao Hemoacri, faça sua doação e os demais tipos que são os mais utilizados também o A positivo, o O positivo que em virtude de ter em maior frequência na população são os mais utilizados são os que a gente mais necessita Rosi Lima, para o Gazeta Alerta Música 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 Música